Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabiola Herman. Hoje eu vou comentar com você sobre o shape que apareceu do Padre Marcelo Rossi. Na semana passada ele apareceu super forte, o pessoal ficou fazendo várias brincadeiras, virou meme na internet. Então eu vou comentar com você o que pode ter acontecido para ele ter ficado com esse corpo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui, dá um joinha para mim e comenta aqui no vídeo o que você achou do novo shape do Padre Marcelo Rossi. Se você tiver em Instagram, me siga lá, é Projeto Fit Emagreça. Então, o Padre já teve vários altos e baixos, já fez efeito sanfona outras vezes, então ele já teve acima do peso, ele já teve abaixo do peso, até em desnutrição, ele já relatou depressão, então ele perdeu muito peso, ele fez uma dieta muito restritiva e agora, na última semana, ele apareceu na televisão super forte, com o tronco, ombro, braço forte e o pessoal até fez várias brincadeiras, falou se ele estava tomando hostia ou whey ou qual que era o segredo milagroso para ter esse novo shape. E o que eu posso dizer? O Padre, ele há muitos anos atrás, ele já treinava musculação. Se você buscar na internet aí, ele já foi musculoso como ele está aparecendo agora e ele é formado em educação física, então ele tem noção também em relação a treinamento, a musculação, que pode ser uma causa dele agora ter voltado a treinar. Outra questão muito importante que eu quero ressaltar é que antes ele estava muito abaixo do peso, ele estava em desnutrição, como vocês podem ver na foto, ele estava bem magrinho. Então, qualquer alimentação adequada, mais sadia, ele iria aumentar o peso e iria estar num aspecto mais saudável. Agora, ele já aumentou mais a massa muscular, então provavelmente ele deve ter reorganizado a alimentação dele, que antes estava muito insuficiente, por isso que ele estava desnutrido, né? E tratou a depressão, que ele já relatou isso, inclusive até em entrevista no Fantástico, ele já falou sobre a depressão dele. Então, ele tratou a depressão e provavelmente está treinando de novo e cuidando da alimentação. Não posso dizer com certeza que ele não tenha usado nenhum anabolizante, porque eu não conheço ele, não conversei com ele. E antigamente ele já utilizou também, ele já relatou isso, que já usou anabolizantes e vocês podem buscar mesmo essas fotos na internet, tem como visualizar esses altos e baixos aí do padre. Mas, o que eu digo, se você quer ficar com um shape que nem o do padre, esse shape milagroso, procure fazer um treino legal de musculação, organiza assim, para pelo menos quatro vezes por semana você conseguir fazer um treino de hipertrofia, coloque bastante carga, vá até a exaustão, organiza sua alimentação, coma muita proteína, carboidratos saudáveis e organiza assim, para cada três, quatro horas, estar se alimentando bem. E é bem importante também o descanso, então procure organizar o teu horário do sono. Faça um sono limpo, contínuo, de sete a oito horas. Se você conseguir organizar essas três questões, você vai conseguir também ter um shape que nem o do padre ou o shape que você gostaria de ter. Comenta aqui no vídeo o que você acha que o padre deve ter feito para ele ter ficado desse jeito, com aspecto bombadão. Até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal e toda segunda e quinta tem vídeos novos aqui. Tchau. Tchau. Tchau.